E aí, minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, gente, hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de um assunto muito maravilhoso, que eu sei que é essencial pra você que tá começando na confeitaria e pra você confeiteira, que assim como eu ficava na dúvida de qual chantilly comprar, e pra você poupar o seu dinheirinho aqui tão suave que a gente consegue na confeitaria pra comprar chantilly ruim e perder pra jogar fora, é muito triste. Então eu trouxe pra vocês hoje um vídeo que eu vou falar um pouco sobre algumas marcas de chantilly que eu já usei, tá bom? Gente, primeiramente, antes de começar a falar das marcas, eu gostaria de falar de algumas coisas que são instáveis. Eu não quero citar nomes em si, eu não vou falar mal de nenhuma marca aqui, porque eu não estou aqui pra isso, pra defamar a marca de chantilly e de outros produtos, não. Eu quero primeiro falar que a gente tem que tomar cuidado com marcas instáveis. Existem algumas marcas que você compra uma caixa de chantilly e está maravilhosa. Você compra a segunda caixa, muito boa, você gosta daquele produto. E você confiando naquilo, você vai lá e compra uma caixa fechada, um fardo daquele chantilly, e quando você vai usar, o lote dele está totalmente ruim. O que é um lote ruim? Gente, eu já usei chantilly, porque eu não vou falar o nome da marca. Então, foque na que eu vou falar, nas que eu vou falar, tá bom? Então, se ela vai falar é porque ela já usou muito dessa marca e não teve problema. Então, nas que eu não falar, então é porque você já sabe que eu já tive algum problema. Mas eu vou falar outra coisa. Gente, me desculpa que eu sou assim meio... eu perdidinha. Eu não sou preparada assim pra conversar com o público e falar tudo certinho. Mas eu vou tentar conversar com vocês, porque vocês são minhas amigas e amigos. E eu sei que vocês vão entender o jeito que eu falo. Mas, voltando... Eu não vou falar marcas que eu usei e não gostei. Por quê? Porque eu não estou aqui pra falar mal de ninguém. Eu vou falar de marcas que eu gosto. E vou falar de marcas que eu não usei. Que eu posso usar e gostar, entendeu? Então, as que eu não falar... E também pode ter marca que eu não conheço, entendeu? Que eu nunca nem ouvi falar. Então, não se preocupe. Ah, a Bruna não falou dessa marca e não quer dizer que essa marca é ruim. Então, vamos aqui focar, entendeu? Vamos ver se vocês conseguem pegar mais ou menos o que eu quero falar aqui hoje. Voltando. Existem marcas que são instáveis, né? Que eu falei pra vocês. Você compra uma, é boa. Você compra outra vez, é boa. Mas tem outras vezes que você compra e já não funciona com você. Quais foram os problemas que eu percebi em marcas instáveis? Quando você comprava o chantilly e colocava ele na geladeira, não precisava colocar ele no congelador. Você colocava ele numa geladeira normal. O que acontecia? Ele empedrava. Ele ficava simplesmente uma pedra na parte de cima. Ficava tipo uma massa, um bolo de massa. E aí, acabava que você perdia esse chantilly porque ele não dava ponto de jeito nenhum. Eu já perdi um fardo inteiro de chantilly assim. Ou seja, muito mais de 100 reais foi jogado fora. E eu queria simplesmente pular de paraquedas. Mas sem paraquedas. Então, eu vou voltar aqui, né? E aí, eu falei assim. Não, não vou mais usar, gente. Todas as chantillinhas que eu passei por essa experiência. Ah, Bruno, mas por que tu não dá outra chance pro bichinho? Não vou, gente. Porque eu não quero jogar meu dinheiro fora. Então, se eu comprei, não prestou, descarta da minha fachuleira. Descarta meu bolso do meu dinheiro e eu nunca mais vai pisar naquela empresa. E aí, agora eu vou falar pra vocês de marca que eu usei e eu gostei muito. Resumidamente, Amélia. Ah, Bruna, mas tu é cada linha da Amélia. Gente, não é. É porque ela nunca me decepcionou. Nunca, nunca, nunca. Never, ever, ever, sorry. I'm a chance. Ela nunca me decepcionou. Eu trabalho com a confeitaria há um ano e meio. E eu já usei várias marcas. Deixa eu contar. Uma, duas. Não, não sei várias não. Tanto. Porque eu moro no Piauí. A gente não tem tantas possibilidades de marcas assim como, tipo, quem mora em São Paulo, que tem, tipo, uma aula do supermercado inteira de chantilly. Eu chego no supermercado e só tem, tipo assim, um pedaço. Com três marcas, entendeu? Tem marcas que são muito baratas. Mas eu prefiro pagar pela qualidade. Tá bom? Então, o meu chantilly preferido da vida se chama Amélia. Só que tem dois Amélias. Não é só um Amélia. São dois. E tem mais, eu acho. Mais do que eu conheço aqui. São esses dois lindinhos aqui. Deixa eu fazer logo a foto da Thumbine. Chantilly Amélia. Gente, tem o chantilly Amélia. Tem gente que chamou assim, chantilly Amélia Mix e chantilly Amélia Supreme. Mas os dois são chantilly... Na verdade, não é chantilly mix. É chanty mix. Os dois são chanty mix. Só que esse é o chanty mix Supreme e esse é o chanty mix... Só chanty mix mesmo. Gente, pra quem não sabe, Amélia... A gente só fala chantilly Amélia, mas é chantilly... É um chantilly da marca Vigor, profissional. Tá bom? Então, não é chantilly... O nome dele é Amélia. Só que a marca não é Amélia. A marca é Vigor. Entendeu? Vocês estão me entendendo um pouquinho? Ele é da Vigor. Sabe aqui? Pois é, a mesma própria que produz o chantilly Amélia. Só que tem dois chantilly, né, que eu conheço. Que é o normal, o azul e o Supreme. E eu vou falar pra vocês o que eu acho desses dois chantilly, tá bom? Gente, esse vídeo é um vídeo focado principalmente nesses dois chantilly, tá bom? Eu já falei pra vocês sobre... A gente tem que tomar cuidado com esses chantilly que estão instáveis. Mas eu vou falar pra vocês desses dois que nunca me decepcionaram. Eu vou começar com o chantilly Amélia normal. Vamos lá, pras vantagens dele. Ele é mais fácil de ser encontrado. Ou seja, eu encontro ele em quase todos os supermercados da minha cidade. Tipo, não em todos, mas tipo, eu encontro mais do que esse. Esse é mais difícil de ser achado. Então, quando você mora no interior e que você tem costume de trabalhar só com uma marca, a gente não pode ser fiel, 100% fiel a uma marca. A gente não pode ser 100% fiel a uma marca. Tipo, ah, eu só vou usar leite condensado de tal marca. Eu não vou usar, em hipótese alguma, o leite condensado de outra marca. Gente, eu moro no Piauí. Aqui tem mês que eu passo de três meses sem encontrar isso no supermercado. Então, quando eu encontro, meu amor, vem o estoque inteiro pra mim. Porque eu preciso guardar. E se eu não encontrar? Não tem problema, a gente usa outro. Sendo a Amélia, né? Eu rodo a cidade inteira. Tá parecendo que eu tô sendo patrocinada, mas eu não estou sendo... Tá até parecendo que eu estou sendo patrocinada. Mas não, gente. Não estou sendo paga pra fazer isso. É porque... Por isso que é bom. Quando o produto é bom, a propaganda é de graça, né? Voltando. Esse aqui, ele é mais fácil de ser encontrado e ele também é mais barato. Vamos lá. Ponto positivo, mais fácil de ser encontrado. Ponto negativo, mais difícil de ser encontrado. Ponto positivo, é mais barato. Ponto negativo, é mais caro. Esse aqui, eu já encontrei na promoção até de R$ 9,99. Em promoção, o preço dele, real oficial, fica entre R$ 13 e R$ 15,00. Esse aqui, eu já encontrei ele em promoção de R$ 13,00. Mas o preço dele fica entre R$ 15 e R$ 17,00. Aonde? No meu estado do Piauí. Então, por isso que eu estou falando daqui do Piauí. Não de São Paulo, que eu não sei pra lá, né? No ano do supermercado, lá no ano do supermercado daqui. Por isso que eu estou falando pra vocês que é, em média, esse preço. Gente, tem lugares no interior que vendem até de R$ 20,00. Então, isso eu não vou colocar na balança, né? Porque é uma coisa bem fora do comum. Mas o preço dele mede entre R$ 13 e R$ 15,00, tá bom? Mais um ponto positivo pra ele. E agora, vamos pras propriedades químicas do produto. Fiscoquímicas do produto. Gente, aqui, na própria embalagem, já diz o que ele faz. No amélia normal, ele fala, rende até 4 vezes de volume. É verdade? É verdade. Gente, chantilly amélia rende demais. Ele dobra de volume, né? 4 vezes eu não sei, né? Mas ele dobra de volume. Textura cremosa e consistente. Verdade. E cobertura e recheio. Verdade também, né? E já no amélia supreme fala, excelente textura e consistência. Verdade. Estabilidade em tempo de bancada. Verdade. E coloração branca. Verdade. Então, o que eles trazem aqui de diferença? Gente, eu vou falar conforme a minha experiência. Esse daqui, ele realmente, ele atende todos esses privilégios de render, de ter uma textura muito boa, de não perder ponto muito rápido na hora de hidratar, de não, como se diz, de ser fácil de hidratar e de ser bom de aplicar no bolo. Então, esse daqui já é maravilhoso em si só. Agora, esse daqui, alguns benefícios dele pra mim são. Ele é mais saboroso. Por que, Bruna, que ele é mais saboroso? Porque ele tem sabor, gente. Esse aqui, ele não tem sabor. Na verdade, ele tem sabor artificial de creme. Esse aqui tem sabor de baunilha. Aham. Isso mesmo. Então, esse aqui é um sabor artificial de creme. Só que eu não acho um sabor de creme, não. Eu acho o sabor meio neutro, sabe? E esse aqui, não. Esse aqui tem um gostinho de baunilha. Ah, Bruna. E ele também é mais docinho. Eu adoro ele, porque ele é super docinho. E esse aqui, ele já é menos docinho. Ele é mais suave na boca. E outra coisa, pessoal. Esse daqui, se você quiser deixar ele parecido com esse, é só você botar... Botar... É só você botar leite condensado e assim, esse de baunilha vai ficar bem parecido. Mas não vai ficar idêntico, né? Mas vai ficar bem parecido também. Eu gosto de bater, às vezes, ele com essência de baunilha pra dar um saborzinho mais gostoso, tá bom? E esse daqui, gente, ele é mais branquinho do que esse. Esse aqui, ele é branco também. Só que esse aqui, ele tem um fundo mais amarelado. E esse aqui é um branco-branco. Então, pra fazer aquele bolo branco-branco, esse aqui fica melhor, tá bom? E outra coisa, gente, que eu acho em vantagem desse, é que ele fica realmente... Ele é muito difícil de derreter. Eu também não tenho problema muito com esse pra derreter, não. Mas esse aqui, ele fica bem firmezinho. Por isso que ele fala, tem estabilidade em bancada. O que é? Você confeita seu bolo e ele pode ficar lá até amanhã, que ele não vai derreter. E isso é muito bom pra mim, que moro no Piauí, né? Porque no Piauí é muito quente. Então, sendo quente, a gente tem que ter um chantilinho estabilizado. Eu estabilizo meu chantilinho. Eu não uso só o chantilinho pra fazer. Eu uso outros adereços pra poder deixar meu chantilinho estabilizado. E se vocês quiserem, eu posso estar colocando, fazendo um vídeo mostrando como que eu faço a minha receita de chantilinho, tá bom? Então, gente, eu acho que o que eu tinha pra falar sobre os chantilis, a melha, eram isso. Ah, e outra coisa que vocês querem saber, né? Qual que eu mais gosto de usar? É o chantilinho e a melha Supreme. Esse aqui eu uso também, mas eu sempre dou preferência pra esse. Eu só uso esse quando não tem esse. Mas os dois, eles ganham meu coração. E eu gosto muito, porque eles nunca me decepcionaram. Eu nunca perdi uma caixa de chantilinho e a melha. E pra mim... E é isso, é sobre isso que eu queria falar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal, deixar um like aqui pra gente. Ativa o sininho de notificações pra toda vez que a gente postar um vídeo, você ficar por dentro. E segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é esse daqui que está aparecendo na tela. Eu posto várias coisas por lá. Vários conteúdos, stories, coisas do meu dia a dia. E coisas de mim também, né, gente? Então é isso. Um super beijo. E a melha me patrocina. Patrocina, por favor, gente. Esse dia eu fui patrocinada pela Mel. Eu vou fazer um vídeo aqui super feliz pra vocês, entendeu? Então é isso. Um cheiro no oi. E até o próximo vídeo.